Sempre sonhei em ser mãe de um guri. O nascimento do Henrico foi o dia mais esperado, emocionante e feliz das nossas vidas. O Henrico significa para nós a concretização do nosso amor e a realização do nosso sonho. É uma bênção de Deus, é um menino maravilhoso, veio melhor até do que a gente imaginava. Eu nunca imaginei que ia ter uma sensação tão boa e tão maravilhosa de ser pai. Ele preencheu um vazio que eu tinha em mim, que parece que sempre estava faltando alguma coisa. Mesmo tendo tudo, faltava alguma coisa para realmente eu me considerar completo. Com a chegada dele, isso aconteceu. E o amor, o respeito, a cumplicidade minha e da minha esposa só aumentou com ele nas nossas vidas. Então, a gente está muito feliz com essa bênção de Deus, desse filho maravilhoso. Eu era apenas eu, nada demais. Eu chorava enquanto o meu coração escondido e ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Eu vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você. Somos veste e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. Um que vale mais que dois que me perdi em você. Eu vi que é amor, quando eu te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Essa coisa te fazer o mundo Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Tchau 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 Tchau